Amor, amor Amor, amor Amor, amor Depois que você partiu, nada mais tem sentido Fico só, olhando as estrelas, pensando em você Passando as noites em branco, sem você Eu, eu não tenho culpa de gostar de você De amar você De sentir você De morrer sem teu amor Em cada minuto de minha vida Você é meu amor Meu grande amor Amor, amor Meu grande amor Amor, amor Meu grande amor Amor, amor meu grande amor, 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 meu grande amor, 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 meu grande amor, 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 amor. Viver assim na solidão é muito triste, mas eu vou continuar sorrindo por fora, sorrindo pra ninguém perceber minha tristeza. Mas com a esperança de um dia talvez voltar a apertar você nos meus braços e de te beijar um milhão de vezes, porque só você é meu amor. Meu grande amor. Amor, amor, 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 amor. Amor, amor, meu grande amor. Amor, amor, meu grande amor. Amor, amor, meu grande amor.